Senadora, eu prometo ser bem breve, porque eu entendo que as pessoas vieram para ouvir mesmo, foi a senhora, os deputados de Simadato, aqui Rocha Miranda, deputados de Augusto, nosso parceiro, sempre deputado Oswaldo Reis, o Edis Tabocão, que eu quero até aqui dizer, senadora, que eu não sabia que o Edis Tabocão era dançarino, onde esse homem dançou das 10h às 3h da manhã, e muito bem, mas toda mesa aqui, cumprimento de modo especial, posso aqui dizer o meu prefeito, Aquiles, aqui de Araguatins, e você com certeza, Aquiles, faz o seu papel de executivo, tanto na sua empresa, quanto na sua vida pessoal, os meus cumprimentos especial, a nossa senadora e próxima governadora, Cátia Abreu, isso sem dúvida nenhuma, podemos ver, agora, quando nós estávamos, eu aqui, junto com o meu parceiro, e que a senhora escolheu muito bem, uma equipe para estar à frente desse trabalho, aqui no Bico do Papagaio, que é o meu amigo, ex-vereador e vice-presidente da UVET, o Elson Ribeiro, juntamente com o Jota, o vereador sempre Julimar, lá de Arguianópolis, e a nossa amiga Fatinha, o Edis, que sempre trabalha comigo, e os demais amigos, o Paulo Lima, e a sua equipe, é muito importante, para que hoje, essa reunião, aconteceu, porque você tem uma equipe totalmente voltada para a sua assessoria, e para o desenvolvimento, com certeza, econômico e social do nosso Estado de Tocantins. Vejo aqui a mesa, com tantos prefeitos, prefeito Fabião, que eu tive a alegria de ser colega por 12 mandatos na Assembleia, mas tem aqui o prefeito Dr. Armando, está o prefeito Paulinho, está o nosso prefeito de Lucinópolis, o prefeito Paulo de Cachoeirinha, o prefeito Armindo de Sampaio, meu irmão querido, na cidade de Pra Norte, ao Ximim, e também o Júnior, presidente, artigo do PTN, mas que é candidato a deputado estadual, e dizer, senadora, que nós vimos o rosto das pessoas, os anseios e o desejo da nossa sociedade, quando vejo aqui os nossos grandes empresários, os nossos grandes fazendeiros, produtores rurais, os homens do campo, vindo para a sua região, do pequeno, o médio e o grande, dono de empresas, assim como o nosso parceiro Edson Tabocão, é que tem um desejo de mudança no nosso Estado. É ruim? Como é que esse Estado vai ter um desenvolvimento? É onde nós temos o SEF maior, sendo anunciado pelo Ministério Público Federal, por corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e tantas as coisas. Como é que esse Estado vai andar desse jeito? Nós temos que ter mesmo, senadora Cátia Abril, é um governo voltado para a gestão desse Estado, nós queremos ver as instalações das empresas desse Estado, assim como falado aqui o Eco Porto de Pra Norte, que está aqui o Edson Tabocão, já instalando a sua empresa, e quantos outros homens mais querem vir investir no Estado Tocantins, o Estado produtor, o Estado de homens e mulheres competentes aqui no nosso Estado Tocantins, e o nosso Estado tem jeito sim, deputado Fabião, o nosso Estado tem jeito sim, só tem um jeito, deputado Oxeiranga, nossa senadora, é botar a senhora à frente desse Estado, é botar a senhora à frente da gestão, como a chefe do Poder Executivo do nosso governo do Estado. E acredito que a partir do dia 1º de janeiro de 2019, nós estamos com a senhora subindo a rampa do Palá Saraguaia, junto com o vice-governador, junto com os nossos deputados federais e estadual, e é onde a senhora vai montar a sua equipe de pessoas, de secretários competentes. Nós temos agora, que não estou acompanhando, não quero falar nome, prefeito Armando, mas eu conheço o deputado Adoes, sabe muito bem, está instalado sim, assim como foi institucionalizado, institucionalizado uma quadrilha dentro do Congresso Federal, dentro do Palácio do Jaburu, por esse governo do PMDB que é Estado, e no Estado não está diferente. Eu conheço um empresário pequeno, que entregou a sua primeira medição, a sua segunda medição, a sua terceira medição da sua obra, mas tem que ter lá dentro do Palácio Araguaia, os intermediadores, para ir no secretário da Fazenda, para receber o seu dinheiro, e lhe é cobrado na hora, 10, 20% para poder o seu empresário receber. Isso nós sabemos, nós não podemos deixar que isso aconteça. Hoje as pessoas não aceitam mais falar em política, senadora, porque quando nós ligamos a televisão, é a coisa mais feia que nós vimos, é o presidente da República, com a Polícia Federal, sendo hoje, está no eliminar dos congressistas do Congresso Federal, para não cair, porque não aceita, não aceita as denúncias e não quer sair do poder. Mas nós vamos sim mudar isso em 2018, tanto no governo federal, quanto no governo do Estado. E é voltando em pessoas, assim como a senhora, que vem colocar o seu plano de governo de público para todas as mulheres, as crianças e a juventude do nosso Estado. E a senhora está de parabéns, e nós estamos ainda muito mais, agraciados com a sua gestão, senadora, agraciados com o seu mandato. E nós sabemos que se existe uma mulher de currículo, pessoa de currículo para seu governo, é a senadora Cátia Abreu, deputada federal por vários mandatos, senadora da República, ministra da Agricultura, à frente da C&A, à frente desse Brasil. Sabemos hoje que o Brasil, um dos mais importadores de carne, é o Brasil, é o nosso Tocantins, porque teve essa mulher fazendo essa ponte em China, Japão e muitos países, aí se muda fora. O que quero dizer para a senhora, senadora, que eu estou com você, é por conveniência minha, é por necessidade, e ver o nosso Estado Tocantins parando, porque hoje, se nós queremos uma educação de uma melhor qualidade, nós temos que ter dinheiro para colocar os nossos filhos em escola particular. se nós queremos uma educação, uma saúde de uma melhor qualidade, tem que ter dinheiro para pagar os médicos também, hospital particular. Segurança pública, não se fala, se nós queremos ver a nossa família protegida, tem que pagar os guardas. E não é isso que nós queremos, não, governadora. Queremos a senhora, sim, à frente desse governo. Que Deus abençoe, meus amigos. Queria cumprimentar todos, mas eu conheço o pique do papagaio inteiro. Se eu falar em nome de um, e não falar o nome de todos, eu posso me complicar. Mas que sim, está todo cumprimentado. É Cátia Abreu, é Cátia Abreu, é Eduardo Reis, é Zé Augusto, é o João, é o Fabião, é os nossos parceiros, que estão nesse time, a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Que Deus abençoe, senadora, a nossa próxima governadora desse Estado, Cátia Abreu. Meu muito obrigado, meus parceiros, meus amigos. Muito obrigada.